E aí Kaiser Radler Tangerina Sabor de todos os lados Se beber, não dirija Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade Completa Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica Pelo mundo do churrasco São 45 cortes de carnes Além de vários pratos da culinária oriental E nosso buffet de frios e acompanhamentos Conta com mais de 100 opções Para finalizar Uma inesquecível sobremesa Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas De servir você e sua família Vem pra Coxilha Coxilhadospampas.com.br 16-3629-6017 Promoção férias premiadas Novo shopping pra você A cada 300 reais em compras Você ganha um cupom Para concorrer a 10 iPhone 6 De 16 gigas E de terça e quinta Os cupons são em dobro Novo shopping Sempre de braços abertos pra você A idade Eu tiro de letra Entre uma pescaria e outra Eu pedalo E ainda brinco com o meu neto Segredo Cuidar bem da saúde Há muito tempo Eu tenho a Unimed Nos meus planos Vida estudante Aulas de manhã e à tarde Maratona pro vestibular E eu ainda faço ginástica E sai conando Como? Cuidando bem da saúde Mesmo sendo jovem Eu sempre tive a Unimed Nos meus planos Tenha a Unimed Nos seus planos Unimed Ribeirão Cuidar de você Esse é o plano Amigo do esporte Fã do futebol Boa noite E um grande abraço A você No ar a edição Do programa Esporte Show Desta Quinta-feira Ontem o comercial Perdeu e perdeu feio Do time do São Carlos Botafogo Já joga Daqui a pouquinho Contra o novo Horizontino E a gente já vai Começar com matérias Do Botafogo Hoje Antes A manchete Do repórter Antônio Lupe Pois não Lupe Do Botafogo E do comercial Vamos começar Com a manchete Pois não Pois não Lupe Botafogo daqui a pouco Busca a primeira vitória No campeonato paulista Jogando na cidade De Novo Horizonte Contra o Grêmio Novo Horizonte O técnico Marcelo Veiga Ainda tem algumas dúvidas Minutos antes da partida O treinador Também depois Descido o jogo Terá um bom período Para treinar a sua equipe Muito legal Já vamos começar o programa Com as coisas do Bota Porque ele joga 7 e meia E até lá Você fica sabendo Por dentro Fica por dentro Do que está Realmente acontecendo Com o Botafogo Para o jogo Contra o Novo Horizontino O técnico Marcelo Veiga Que já está aqui Na pauta Fala sobre o adversário Grêmio Novo Horizontino São Bernardo E o Oeste Se enfrentaram O São Bernardo Ganhou de 1 a 0 Não te fiz essa pergunta No dia Porque também Depois do jogo Contra o Palmeiras Estavam muitos jogos Ainda em sequência Mas você já parou Você falou que as equipes Agora mudaram um pouco O esquema Passando para esse 4-2-3-1 Ontem você chegou A acompanhar esse jogo Já dá para ter uma análise De todos os times Dessa estreia E também Dessa segunda rodada Você acha que vai dar Uma noção geral De como é que cada um Vai se comportar Até o final As duas equipes Jogaram iguais As duas equipes Jogaram com dois volantes As duas equipes Jogaram com três homens A linha dos três volantes Os dois volantes Jogaram com um cara De referência As duas equipes Então assim A gente não vai ver Não vai ter surpresa não Acho que é o mais importante A gente estar preparado Para enfrentar esses adversários E tentar sair Com resultado positivo Que é o que nos vai dar A condição de a gente Buscar aquilo que a gente quer Que é estar entre os oito E eu espero que a gente Comece agora O campeonato Eu acho que a estreia Já foi Já tirou ansiedade O que resta para o nosso grupo Agora é colocar essa força Que nós tivemos na Série D E consequentemente Entrar na competição Para brigar Para estar entre os oito Porque quem chegou Não tem a mesma característica Nem do France Nem do Canella Então a gente tem que ter calma Tem que ter paciência É uma estrutura Que a gente tinha montado Que foi quebrada Há dez dias antes de começar Eu acho que agora Esse entrosamento Esse andamento Do que a gente precisa Para esse time A gente tem que ter Um pouquinho de calma É evidente que a gente Necessita de resultados Então Talvez a urgência Dos resultados Vai fazer Acelerar esse processo Até mesmo Para a gente Achar essa peça Ou o Diogo Ou o Serginho Ou o próprio Stephanie A gente vai ter que achar Essa peça aí Que tem esse desafogo Como nós não temos hoje Nenhum desses jogadores Substitui Nem o France E nem o Canella Então sim Eu acho que eles Se adaptando Aquilo que a gente tem De esquema de jogo Acho que Com certeza vai melhorar O nosso nível E automaticamente Eles vão conseguir Ajudar o grupo A conseguir A suprir essa necessidade E para encerrar Você falou sobre o Samuel Ele tem uma contusão Um pouquinho delicada Na coxa Já está 100% realmente Aquele Samuel O Ala Também um atacante Em certos momentos Você tem essa total confiança Que ele vai voltar 100% para o time? É o que a gente quer É evidente que No início Nem Dificilmente vai conseguir Estar no 100% Como ele terminou Na competição Terminou voando Mas assim Acho que todo início A gente tem que ter Um pouco de calma Mas agora São 15 jogos só Então já está faltando Agora são 14 rondadas Então ele já tem que Entrar próximo dos 90 Para atingir o 100% logo É isso que a gente quer Não só dele Como de todos Que estão atuando Quem acompanha O meu trabalho Especificamente Aqui na televisão E na rádio Agora nós estamos Anaugurando o nosso blog O blog do Rochinha Que vai fazer Bastante barulho Eu sou um grande Defensor do Marcelo Veiga Enquanto qualquer pessoa Criticar o Marcelo Veiga Eu vou defendê-lo Eu vou defendê-lo Por uma razão Muito simples Essa minha mistura De ser jornalista esportivo Com micro empresário Que sou Porque eu sou Um empresário pequenininho Me faz ver o futebol De maneira diferente E qual é a maneira diferente Com que eu vejo o futebol O futebol para mim É resultado O futebol beleza O futebol arte O futebol espetacular O futebol lindo Ficou para trás O futebol ficou lá em 60 Lá em 70 Lá em 80 E na década de 90 De lá para cá Aquele lindo futebol Que se vê Você não vê Hoje você vê Um Barcelona Com um trio espetacular Que é o Messi Soares e Neymar Fazendo jogadas incríveis Você vê uma jogada De efeito bonita Aqui e acolá Mas a rigor O futebol show O futebol espetáculo Já não é Mais possível se ver Então o que é que sobra Para o futebol Sobra o futebol de resultado E o futebol de resultado Este é o forte Do Marcelo Veiga Marcelo Veiga Veio para cá Duas vezes Com dois objetivos E cumpriu os dois Clasticou o time Para a série D Da primeira vez que veio E levou o time Para a série C Do campeonato brasileiro Portanto Eu sou um dos grandes Defensores do Marcelo Veiga Do trabalho dele O defendo com veemência Porque o meu lado De micro empresário Prevalece sobre O fato de eu ser Jornalista esportivo Quando eu acho Que o que vale no futebol É resultado Não adianta jogar bonito E não conseguir nada Eu prefiro jogar feio E ganhar campeonato E subir como o Botafogo Fez na série D Do campeonato brasileiro Mas Vou ter que discordar Do Marcelo Veiga Que eu tanto defendo Olha O time que vai disputar O campeonato paulista Ele disse assim Olha Eu perdi o Canela E perdi o Francis Há 10 dias De começar o campeonato Com toda a defesa Que eu tenho O Marcelo Veiga E eu gosto dele Eu não posso concordar com isso Aliás eu lamento Porque um time Que vai disputar O campeonato paulista Da primeira divisão Paulista da primeira divisão Que é o campeonato Mais difícil do país Não pode ficar refém De um jogador Como o Canela Porque o Canela Nem titular era E o Veiga diz aí Pô eu perdi dois jogadores Há 10 dias do campeonato Perdi o Canela Perdi o Francis Então Nós não podemos Num campeonato paulista Com todo o respeito Que o Canela Me merece Bom menino Fez alguns jogos importantes Aí na série D Do campeonato brasileiro Mas ele não é o cara Do campeonato paulista Ele não é o salvador da pátria Ele não tem futebol Para ser o salvador da pátria No campeonato paulista Só me faltava O Botafogo Depositar todas as chances Do mundo No jogador Canela Que na verdade Não está à altura Inclusive De jogar como titular Do Botafogo No campeonato paulista E segundo Quando você perde Você tem um elenco De 20 jogadores Você perde um Que até é importante E aí você quebra O esquema Do campeonato paulista Não estou entendendo Não é Em que pese Toda a importância Do Francis No campeonato brasileiro Da série D Agora Dizer Que o Botafogo Vai passar aperto Vai passar dificuldade Porque perdeu O Canela E o Francis Absolutamente contra Absolutamente contra Absolutamente contra Como eu digo sempre Eu vou esperar Três rodadas Para poder emitir Opinião jogador A jogador Mas não concordo Com o Marcelo Veiga Que tanto respeito Tenho por ele De que o esquema Do Botafogo Foi quebrado Porque perdeu O Canela E porque perdeu O Francis Não pode Principalmente o Canela O Francis até talvez Faria uma fumaça Porque perdeu Um jogador Que quebra o esquema Do campeonato Então não me parece Não me parece correto O discurso Do técnico Do Botafogo Nesse sentido Mas o Veiga Também fala Sobre o período De preparação Entre o jogo Do Palmeiras E o jogo De daqui a pouco Que eu vou transmitir Pela 79 Daqui a pouquinho Contra o Novo Horizontino O trabalho é muito mais De conversa Colocar os vídeos Mostrar os erros Conversar E fazer com que Pouco tempo Que a gente tenha De corrigir esses erros São jogos Que vão ter Quarta e domingo E pouco tempo A gente vai ter Para poder trabalhar Mas assim A conversa Nesse momento É importante Todos já sabem De que maneira A gente trabalha Então assim É muito fácil Essa correção Eu acredito Que cada jogo Vai ter um erro Diferente Porque os erros Que a gente cometeu Creio que não vão Cometer mais Essa expectativa Que a gente tem E confiante O grupo É um grupo muito bom Fez um jogo Muito seguro Acho que assim Não foi o que eu passei Para eles Nós perdemos Nos nossos erros Não foi nem Eu não vi a criação Do time do Palmeiras Em fazer as jogadas Eu acho que os erros Proporcionaram os gols Do Palmeiras Pela qualidade técnica E eu acho que assim É importante Esse início E espero que agora A gente comece A ganhar consistência Esses adversários Que a gente vai enfrentar agora São adversários diretos Para que a gente Não só conquiste Uma vaga Para estar entre os quatro Mas também A gente Faça uma competição segura O que você destaca aí Dessa equipe Que o Botafogo Tem que tomar cuidado Com o Novo Horizontino Acho que no geral Acho que todas as equipes Que estão no Campeonato Paulista São equipes competitivas O Novo Horizontino Montou uma nova formação Ele não atuou assim No Campeonato da Série A2 Ele jogava na maioria dos jogos Sempre com três zagueiros Então ele adotou Uma maneira diferente de jogar Como todas as equipes No Campeonato Pelo menos na primeira rodada Que eu vi No 4-2-3-1 E eu acho que essa É a postura da maioria das equipes A gente tem que Estar atento É um grupo De qualidade Experiente E a gente sabe que Vai lá Para fazer um jogo Com segurança Tentar sair de lá Com bom resultado Quem sabe uma vitória Em relação ao time Você tem aí O reforço do Diogo Que já está regularizado O Jussandro também já está ok Pretende fazer muitas mudanças Ou você vai manter Basicamente a base Não tem mudança não Acho que assim A única mudança possível Que eu treinei ontem Foi a do Samuel No lugar do Daniel E a entrada do 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 Serginho No lugar do Pituca São as duas As duas alternativas Que eu tenho Para essa partida De princípio de jogo Mas Assim A ideia é manter O que a gente iniciou Não adianta você começar A querer mexer muito Senão vai Acabar tirando a confiança Do grupo Tirando a responsabilidade Eu acho que assim Agora a gente tem que Dar confiança Para que eles possam Desenvolver esse mesmo jogo Que eles fizeram Contra o Palmeiras E continuar Para que a gente comece A conquistar as vitórias Aí sim Vai dar mais confiança Credibilidade Aí dá para você começar A mexer E ter as alterações E ganhar mais corpo Em relação à equipe Me parece de maneira Muito clara E o campeonato Começa para o Botafogo Hoje Não começou Contra o Palmeiras O campeonato Vai começar hoje Perder do Palmeiras Foi normal Palmeiras Para quem não sabe Foi o segundo time No Brasil Que mais investiu Segundo time No Brasil Não é no estado de São Paulo Segundo time Que mais investiu No Brasil Foi o Palmeiras Ficando atrás do Flamengo Que foi o primeiro time Que mais investiu Tudo bem Jogo do Palmeiras Já foi Botafogo Perdeu o jogo Porque deu bobeira Na transmissão Pela Rádio 79 Eu dizia Lá no primeiro tempo Botafogo Só perde do Palmeiras Se houver uma falha individual Botafogo Perdeu por falha individual Por uma falha do Deneca E depois por uma falha De marcação do sistema defensivo E time grande é isso Time pequeno vai lá Fustiga, fustiga, fustiga Fica o tempo todo ali na área E não faz Aí o time grande desce Porque a superioridade É muito grande A gente que já acompanhou O time grande Que já foi setorista De time grande Sabe que o trabalho Que é feito Num time como São Paulo Palmeiras, Corinthians É infinitamente mais Não dá pra comparar Não dá pra comparar A estrutura A preparação De um time grande Para um time pequeno E não adianta As pessoas mais simples Derem assim Mas não é 11 contra 11 O campo não tem O mesmo tamanho Pra todo mundo Não envolve É toda uma estrutura É todo Time grande Quando já chega No estádio do interior Ele já chega grande Ele já desce Do ônibus grande O campeonato começa Hoje para o Botafogo E o Botafogo Precisa fazer uma surpresa Será fácil Contra o Novo Horizontino Eu estive lá O ano passado Com o comercial O estádio é Pequeno Aliás é um estádio Perfeito É fantástico Vou até usar uma expressão Mais delicada Que normalmente o homem não usa Mas é uma gracinha O estádio Ele é bem moldado Ele é bem pequeno Ele é alto Mas muito próximo do campo Está perfeito o estádio É bonitinho demais O estádio dos caras Do Novo Horizonte Não vai ser fácil O Botafogo ganhar lá Mas se quiser fazer uma graça O Botafogo vai ter que Pelo menos arrancar O empate dos caras O time do Botafogo É um time mais fadado A ter sucesso fora de casa Do que dentro de casa Por quê? Porque o Botafogo É um time vocacionado A se defender melhor E atacar pior Por quê? Porque a gente tem o Nunes no ataque E com o Nunes no ataque A gente não vai para lugar nenhum Então o Botafogo Tende por incrível que possa parecer Por incrível que possa parecer Este time do Botafogo É um time mais fadado A ter sucesso Fora de casa Do que dentro de Ribeirão Por quê? Porque o time fora de casa Vai ter que atacar E vai deixar espaço Para o Botafogo Poder fazer alguma coisa Lá na frente Quando o Botafogo Joga em casa É ele que tem que sair E se você olhar Para o jogo do Palmeiras Como é que nasce O segundo gol do Palmeiras Quando o Botafogo Se lança toda a frente Para tentar o gol de empate E deixa uma fazenda Livre Para o jogador Dudu Descer Pegar Sair do meio de campo Conduzir a bola Durante o campo inteiro Do Botafogo E poder bater por gol Será um jogo duro Agora será Um bom teste Para o Botafogo Será um bom teste Para o Botafogo E eu vou estar daqui a pouquinho Transmitindo este jogo Pela 79AM 590 Com esta figura Que aqui está Que é uma gracinha né Que é uma gracinha né Você é uma Você é uma gracinha Você Posso dar outro detalhe As meninas que ficam Na 9 de julho Adoram Porque acham você Bonitinho também Não é Porque você de vez em quando Você vai no Habibs da 9 Com a São José E você comechirra na calçada Eu já vi isso Eu já vi isso Eu já vi isso Eu já vi Você pedir estirra E sentar na calçada Ele está rindo assim Porque ele já fez isso Entendeu Então ele Pega estirra no Habibs da 9 de julho E fica ali no canteiro central da 9 Ele está rindo muito Porque ele já fez isso Mentira Eu só posso dar mais um detalhe Já falou do Novo Horizontino Vai ser a primeira vez Que o clube Vai reencontrar Sua torcida Desde a época Maravilhosa Que ele viveu Acho que há 20 anos atrás Onde foi na final Do Campeonato Paulista Aí depois acabou Fechando as portas Surgindo o Grêmio Novo Horizontino É a primeira vez Que ele volta A elite E vai reencontrar O seu torcedor Hoje contra o Botafogo E a expectativa É de casa cheia Na elite Na elite No estádio Ano passado Eu estive lá Com o comercial Tinha gente Pra caramba Trabalho O rapaz que cuida lá O presidente É jovem ainda E a cidade Está incendiada A cidade comprou A briga do Novo Horizontino Eu tenho intervalo agora Mas eu tenho mais Botafogo Porque eu quero soltar Tudo do Botafogo Até as 7h30 Porque eu vou estar Narrando Coisas da televisão Vou estar apresentando O programa aqui Mas eu vou estar Narrando Na 79 Já a partir De agora Tá bom? Vamos pro intervalo Já já Olha aqui Do Botafogo Eu tenho ainda O Vitinho Pra falar do jogo Do Novo Horizontino Depois Tudo Sobre a noite Trágica do Bafo Ontem Lá no estádio Do Coliseu A gente volta já A idade A idade Eu tiro Eu tiro de letra Entre uma pescaria E outra Eu pedalo E ainda brinco Com o meu neto Segredo Cuidar bem da saúde Há muito tempo Eu tenho a Unimed Nos meus planos Vida estudante Aulas de manhã E a tarde Maratona pro vestibular E eu ainda faço ginástica E sai conando Como? Cuidando bem da saúde Mesmo sendo jovem Eu sempre tive a Unimed Nos meus planos Tenha Unimed Nos seus planos Unimed Ribeirão Cuidar de você Esse é o plano Promoção Férias premiadas Novo shopping Pra você A cada 300 reais Em compras Você ganha um cupom Para concorrer A 10 iPhones 6 De 16 gigas E de terça e quinta Os cupons são em dobro Novo shopping Sempre de braços Abertos pra você Coxilha dos Pampas É churrascaria De verdade Completa Você saboreia Uma deliciosa viagem Gastronômica Pelo mundo do churrasco São 45 cortes de carnes Além de vários pratos Da culinária oriental E nosso buffet De frios e acompanhamentos Conta com mais de 100 opções Pra finalizar Uma inesquecível sobremesa Esse é o jeito gaúcho Da Coxilha dos Pampas De servir você E sua família Vem pra Coxilha Coxilhadospampas.com.br 16 3629 6017 A mamia é em dobro todo dia De segunda a quarta É frango com creme li Eu vou pedir E de quinta a domingo É quatro queijos Fragazzo Em dobro todo dia Tem três rodas É um transporte maneiro Leva cargas e até passageiro Pelas ruas da cidade ele vai E o melhor Ele é brasileiro Bebe pouca gasolina Baixa manutenção O transporte é uma revolução Te leva bem com muita economia O seu negócio girar noite e dia Tuque Triciclos Avenida Francisco Junqueira 3200 4009 4590 De segunda a quarta Tem bibisfirra em dobro No Habibs Você pede uma e leva duas Pede duas e leva quatro Pede quatro e leva oito Pede oito e leva dezesseis Pede dezesseis e... Bom, você entendeu, né? Bibisfirra em dobro Só de segunda a quarta Em dobro Há quase 60 anos O supermercado Canezinha Atende os seus clientes Com o mesmo carinho e amizade O segredo não está somente Em nossas ofertas semanais Mas no respeito Com que atendemos cada cliente Na variedade dos produtos Que vendemos com garantia de qualidade Todos os dias é assim O supermercado Canezinha se prepara Pra te receber bem Com o mesmo carinho de sempre Você faz parte da nossa história Vem pro supermercado Canezinha Economizar com a gente Legal, muito bem Vamos dar sequência ao programa Esporte Show Aqui no Canal 9 Espero que eu não erre Pra não virar meme Nas redes sociais Porque ontem você foi o responsável A confusão foi sua Não foi A confusão foi sua Eu estava aqui falando tranquilo E você ficava aqui falando Os negócios do meu ouvido Aí eu errei Aí caiu na Mas foi na abertura do programa Toda vez você faz isso Você fica aqui falando Porque na verdade você me derrubou Porque a Rafaela fica aqui Nós temos um ponto eletrônico Aí ela fala Ó o loop Ajeita o loop O loop está com a mão assim O celular do loop está fora Aí você fica falando no meu ouvido Ó não sei o que Não sei o que Aí ontem eu errei Os caras zoaram no Whatsapp Não, mas aí Porque ontem foi assim Você pegou e falou assim Vamos destacar Eu vi Todo mundo viu Porque os caras no Whatsapp Já estão falando Porque o que mais me assustou Foi a minha cara Foi a sua cara Porque eu fui dar um destaque Aí eu estava pronto Para um destaque Você chamou primeiro O Botafogo O discurso estava afinado Aí você falou O Leão do Norte Aí eu caí do cavalo Caiu do cavalo Mas está legal Mas o irmão foi meu Mas aí os caras no Whatsapp Chega o rei Entendeu Então os caras ficam lá Mandando as coisas Vamos continuar falando Do Botafogo Vitinho Eu gosto do Vitinho Acho que o Vitinho Está jogando bem no Pantera Não é Escuta O seu Stefani Uri Vai jogar hoje ou não? Ó Ele está regularizado Mas ele não viajou Só se Colocaram ele num carro Agora Há um período da tarde E levaram ele para o Novo Horizonte Junto com o restante Da comissão técnica A princípio No ônibus Ele não foi Ele está regularizado Acho que estreia Apenas contra o São Bernardo Legal Vamos lá então Vamos falar com o Vitinho Do Botafogo O Marcelo passou Nos vídeos Mostrando os erros Que cometemos Contra o Palmeiras Então Importantíssimo também A gente ter conversas Fora do campo Igual ele teve com a gente Mostrando os erros Tentando corrigir Depois foi para o campo Ali Já fazendo Como é que eu posso falar Um preparativo Para o jogo Contra o Novo Horizontino Ele mostrou O vídeo também Desse time Então Acho que Às vezes uma conversa Vale até mais Que o próprio treino Mas Nesse pouco tempo Acho que a gente já está ciente Que O que a gente já fez de errado Para não repetir A presença do Danilo em campo Também tem ajudado o Vitinho Também vocês têm dividido As tarefas E se você tem ganhado Mais liberdade no time Você sentiu isso também Vitinho? Sentiu Véi O Danilo é um cara Que também gosta De poste de bola Igual eu Na função de meia Então Ele joga um pouco Mais aberto do que eu Que eu jogo mais centralizado Mas ali a gente Sempre troca E no meio do jogo Eu falei para ele Que quando ele estava Entrando ali Para pelo meio O time do Palmeiras Estava ficando meio perdido Porque não sabia Se o Zé Roberto Fechava para acompanhar ele Ou se um volante Bati com ele Então estava criando Isso meio Uma dúvida Na cabeça deles Então É bom ter um cara Do lado Que ajuda a gente A armar o jogo Então Assim Na minha parte Eu gostei muito Agora Espero dar continuidade Para a gente Conseguir a primeira vitória Bom O Vitinho Continua falando E ele falou Sobre os erros Do Palmeiras Mas ele vai falar Agora sobre O time Do Novo Horizontino O jogo que o Botafogo Enfrenta Daqui a pouquinho Vou estar narrando Esse jogo Pela 79 Eu, Antônio Lupe E João Gilberto Vamos dar uma olhada Você falou que o Veiga Mostrou um vídeo Do Novo Horizontino E o Novo Horizontino Que empatou Na estreia Se não me engano O que você viu Que tem que estar Que eles vão estrear Em casa A torcida deve Estar motivada Porque desde aquela época Que o Novo Horizontino Volta à primeira divisão Vai ter casa cheia A pressão Isso Vocês estão preparados O que você achou Desse time Que o Veiga Passou para vocês Eu vi que eles têm Bastantes jogadores experientes Que já rodaram aí Vi também Que é um time Que sai bem Nos contra-ataques Não sei porque É assim Porque jogou fora de casa Contra ele Nem se estão É mais fácil O time está jogando fora E saindo contra-ataque É um time bem interessante Que a gente tem que Prestar bastante atenção Ali nas bolas paradas Também Que tem o próprio Gustavo Que jogou aqui Ele é alto Então a gente Está ciente Do que a gente Vai enfrentar Lá em Novo Horizonte Então É aquilo que o Marcelo Frisou para a gente Que agora A gente vai começar A disputar partidas Com times Que são Considerados Assim Em mesmo nível Que nós Então Eu acho que não pode Perder mais pontos Que a gente perdeu Dentro de casa Mesmo sendo o Palmeiras Mas A gente tenta vencer Mas como perdeu Agora eu vou tentar Recuperar fora Todo o respeito Ao Novo Horizonte Caraca Espero que o Botafogo Não enfrente o Novo Horizonte Com essa animação Da entrevista Do Vitinho Mas é sempre assim Ele é um cara Ele é concentrado Ele fala manso Mas é Juiz de fora Quase ali do Rio de Janeiro O Nando O Nando corneta ele Mas eu gosto dele Ele é bom jogador Eu gosto do Vitinho Bom A escalação do Botafogo Tem dúvidas É isso? Por isso que você não quer botar aqui É Tá, então beleza Legal Vamos aguardar Bom Olha só Nós vamos agora Com as notícias do dia Porque nós vamos depois Falar do comercial Da trágica noite do comercial Ontem Na estreia Do Campeonato Paulista Para a sua torcida Em Ribeirão Preto As matérias do programa Esport Show Você pode encontrar No wsports.com.br E as notícias do Botafogo E do comercial No site Wsports.com.br Também Vamos dar uma olhada No que foi notícia Hoje no País do Futebol A primeira manchete Vem do ESPN Neymar é responsável Por metade da vida Da dívida De atletas Com a receita Brasileira De jornal Então Então Com 188 milhões de reais É isso aí Não é? E a coisa está apertando Para ele, hein? A coisa está apertando Para ele E para o pai dele Aqui no Brasil E lá fora Vamos lá Para outra notícia Corinthians Joga como mandante Contra o Aldax Em Osasco Time da casa Repassou 75% Dos ingressos Ao clube alvinegro Que comercializou Quer dizer Primeiro que o Aldax Não tem torcida Não Está certo Passa tudo para o Corinthians Que a galera Faz o pé de meia dele Acabou Ponto final Tem uma preocupação Nesse jogo Que é Esse jogo Se não me engano É 7 e meia E tem um jogo Do Palmeiras Às 21 horas No Pacaembu E é em Osasco Na grande São Paulo Os dois Tem um problema De segurança Pode dar treta Vamos lá Para outra manchete A manchete agora É da Folha de São Paulo Caleri comemora Gol na estreia E diz que se sente Cômodo no time Você vê Como esse cara Realmente era tudo Aquilo que falava Não é? Golaço Não é? Pois é Então o cara chega aí E já chega fazendo gols Então vale quanto pesa É uma pena Que o contrato dele É tão curto É só até a Libertadores E depois ele vai Para a Inter de Milão Não é? Mas é uma pena Mas fica aberto o caminho Para buscar Mais jogadores na Argentina Vamos lá Para outra notícia Paulistão Valdívia deve entrar Na justiça Contra o Palmeiras Por 2 milhões de reais Palmeiras não nega E sabe que a pendência Vem se arrastando A 3 mandatos presidenciais Corta para mim Corta para mim Amigo Quem cria Cobra Uma hora Vai ser picado Quem cria Cobra Uma hora Vai ser picado O Valdívia Foi o maior engano Da história Do Palmeiras Futebol Clube Tem uma grande simpatia Pelo Palmeiras Meus tios Inclusive Queriam me tornar Palmeirense Mas aí o meu pai Foi mais forte Não me deixou E tornou São Paulino Tenho uma grande simpatia Pelo Palmeiras Tenho uma admiração Pelo Palmeiras Pela academia de 66 Que eu não vi jogar Mas pela academia de 76 Que eu não vi jogar muito Mas aí eu já tinha Mais notícias de 76 Aí o São Paulo Era campeão Em 77 Já estava começando A gostar de futebol Como tenho simpatia Pelo time de 94 95 Que foi bancado Pela Parmalat Agora o Palmeiras Merece Palmeiras merece Que o Valdívia Entre com 2 milhões Com 4 milhões Com 5 milhões Porque o Palmeiras Foi enganado Pelo Palmeiras Esse cara não jogou nada Esse cara não ganhou Nada pelo Palmeiras O que ele ganhou Perto do que ele custou É um custo-benefício Altíssimo De custo e pouco benefício E agora Ele que saiu Jurando amor Pelo Palmeiras Vai botar o Palmeiras No pau Então assim Amigo Cobra Você tem que matar Não adianta você cuidar De carinha com cobra Achar que ela Vai ser domesticada Porque ela não vai Bem feito Palmeiras Bem feito Palmeiras Vamos lá pra outra E quem deve aparecer Com alguma bucha aí Pode escrever O que eu estou falando Pode escrever Não sei se agora Luiz Fabiano Não tem notícia Nenhuma disso Mas se São Paulo Não acertou a vida dele Direitinho Eu posso ter certeza Que já já aparece Uma notícia Do Luiz Fabiano Que jurava amor Pelo São Paulo Tudo Vai surgir uma paulada Pro São Paulo aí Cara É assim O cara que trabalha Na sua empresa Que você sente Que o cara Vai te prejudicar Vai te Tira Time de futebol Tira Porque o cara Vai te ferrar Lá na frente Amor Amor Beijo na camisa Vamos lá Vamos lá pra outra Aliás Linda essa camisa Do Santos Bonita Gostei também Linda 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 Putas cores Linda camisa do Santos Porque ele é colado Contrato com o Grêmio Do Manchester United Um dos raros Atacantes Que sobrou no futebol Brasileiro Genuinamente atacante Genuinamente Fazedor de gols Ele é um dos raros Por isso ganha o que quer Na Fluminense Outra notícia Vamos ao zero Hora Adalê Dadeus Se agradece O carinho Da torcida Colorado Uma grande festa Pra ele Torcedor chorando Não é E merece O D'Alessandro Foi um baita jogador Pro Inter Honrou a camisa Do Inter Amou a camisa Do Inter É um jogador Zastros Tá indo pro River Plate E o Inter Ontem não foi o dia do Inter Porque você lembra Do Henrique Almeida Que jogou no São Paulo Foi destaque Do Campeonato Brasileiro Pelo Curitiba Ele estava acertado Com o Internacional Assistiu um jogo Do Internacional No Camarote Do Estádio Beira Rio E ontem Ele assinou com o Grêmio Não é? Pois é Vamos lá Pra outra Com o Grande Rival Outra notícia Vamos pra Minas Agora Lucas Prato Tem nova proposta Da China E 15 milhões De euros São oferecidos Ao Atlético Vai embora Ah se fosse Vai embora É O Atlético Não vai segurar O Lucas Prato 15 milhões De euros 15 milhões De euros Hoje 60 milhões De reais Mais né Estou fazendo aqui A grosso modo É muita grana Bom as notícias do dia Você tem agora E já está sabendo De tudo O que está acontecendo No futebol brasileiro Aqui em São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Belo Horizonte São as notícias do dia Que te deixo informados Bem informado Todo dia Você está no canal No canal 9 TVRP 30 segundos Para a Unimed A idade Eu tiro de letra Entre uma pescaria E outra Eu pedalo E ainda brinco Com o meu neto Segredo Cuidar bem da saúde Há muito tempo Eu tenho a Unimed Nos meus planos Vida estudante Aulas de manhã E a tarde Maratona pro vestibular E eu ainda faço ginástica E saio com o nome Como? Cuidando bem da saúde Mesmo sendo jovem Eu sempre tive a Unimed Nos meus planos Tenha Unimed Nos seus planos Unimed Ribeirão Cuidar de você Esse é o plano Bom, nós temos que chamar O intervalo comercial Nós estamos indo pro intervalo Voltamos E aí tudo sobre comercial Os melhores momentos As entrevistas Vamos falar Desse jogo aí Que o torcedor do comercial Tá esperando Quem não foi ao jogo Vai ver os melhores momentos aqui A gente tá voltando Você está no canal 9 Obrigado pelo carinho A audiência Cada dia aumenta E aumenta muito Obrigado pelo seu carinho E pela sua audiência A audiência Kaiser Adler Tangerina. Sabor de todos os lados. Se beber, não dirija. Há quase 60 anos, o supermercado Canezim atende os seus clientes com o mesmo carinho e amizade. O segredo não está somente em nossas ofertas semanais, mas no respeito com que atendemos cada cliente. Na variedade dos produtos que vendemos com garantia de qualidade. Todos os dias é assim. O supermercado Canezim se prepara para te receber bem, com o mesmo carinho de sempre. Você faz parte da nossa história. Vem para o supermercado Canezim economizar com a gente. De segunda a quarta tem bibisfirra em dobro no Habibs. Você pede uma e leva duas. Pede duas e leva quatro. Pede quatro e leva oito. Pede oito e leva dezesseis. Pede dezesseis e... Bom, você entendeu, né? Bibisfirra em dobro só de segunda a quarta. Em dobro! Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade, completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de cem opções. Para finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem para a Coxilha. Coxilhadospampas.com.br. 1636296017. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo. E ainda brinco com o meu neto. Segredo? Cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante. Aulas de manhã e à tarde. Maratona pro vestibular. E eu ainda faço ginástica. E saio conando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha a Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Coxilha em dobro no dragazzo. Agora é todo dia. Mamma mia, é em dobro todo dia. De segunda a quarta é frango com creme li. Eu vou pedir. E de quinta a domingo é quatro queijos dragazzo. Em dobro todo dia. A Lau Madeiras. São cinco décadas conquistando a sua confiança. Porque sempre ofereceu maior estoque, mais qualidade, ótimos preços e ofertas em todos os produtos. Balao Madeiras é uma empresa moderna, dinâmica e ágil. Que oferece atendimento personalizado para merecer sempre a sua preferência. Balao Madeiras. Tudo para a sua construção do início ao acabamento. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade. Completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Para finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem para a Coxilha. Coxilhadospampas.com.br. 1636296017 Promoção Férias Premiadas. Novo Shopping para você. A cada 300 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a 10 iPhones 6 de 16 gigas. E de terça e quinta, os cupons são em dobro. Novo Shopping. Sempre de braços abertos para você. Tem três rodas, é um transporte maneiro. Leva cargas e até passageiro. Pelas ruas da cidade ele vai. E o melhor, ele é brasileiro. Bebe pouca gasolina, baixa manutenção. O transporte é uma revolução. Te leva bem com muita economia. O seu negócio girar noite e dia. Tuque Triciclos, Avenida Francisco Junqueira, 3200, 4009-4590. Vamos ver os melhores momentos na imagem. Aliás, sobre aquele anúncio que nós fizemos da contratação de um estagiário. Aqui está João Vitor de Menezes Souza, que foi contratado e é o nosso novo estagiário. Bem-vindo, viu, João? Grande abraço. É filho do Claudião, que é um cara muito querido, muito amigo meu. E o moleque ama futebol, adora futebol, já curtiu ontem. E a gente, a gente assim que a gente precisa aqui. Ele se deu mal, né? Porque um aqui, exceção feita a Rafaela, um presta menos do que o outro. Lupe, Felipe Melo, Nando Medeiros, eu. Mas ele vai se salvar. Ele vai se salvar. Melhores momentos, já que a gente pode chamar de melhores momentos do jogo do comercial. Presença do público, as imagens já são do João Vitor de Menezes, que nós trataremos aqui de João Vitor. Não é o comercial com seu uniforme branco. Começa o jogo, apita o árbitro. A bola está rolando na 79. Não é? E aí vem o time do comercial. Primeiro que dá para você ver que o gramado está horroroso. Que o gramado está verdadeiramente uma vergonha, né? Olha essa bola. A bola não rola. A bola quica. Vamos falar um pouco desse jogo de ontem? Comercial, vou manter aqui a minha postura de falar somente depois de três rodadas. Mas o comercial ontem teve uma noite horrorosa. A noite do comercial foi uma noite para esquecer. Joga fora. Não dá para aprender nada. Porque foi um péssimo jogo. Um jogo onde o comercial não conseguiu se acertar. Não é? O comercial perdeu o gol quando não poderia perder. Esse é o Negueba. Não é? O Negueba, não é? Isso. Isso. O Negueba. Agora, veja se pode perder esse gol aí. Veja se pode perder esse gol aí. Não, vou voltar. Rafinha, volta para mim, por favor, querido. Então é assim. Lá em Guarulhos aconteceu a mesma coisa. Perdeu o gol, perdeu o gol, perdeu o gol, depois perdeu o jogo. Essa é uma. Tem uma mais para trás, Rafinha? Que é a do Diogo. Quer dizer. Então, vai reclamar do quê? Dá uma olhada nesse lance aí. Dá uma olhada nesse lance aí. Ganha dividida, vai para dentro da grande área, arma o cruzamento, a bola vai embora. Aí, olha esse lance. Peraí, pô. Com o goleiro caído, vai lá e tenta defender. Olha esse lance. Onde Wanderson Cafu poderia ter feito o gol do comercial. Não fez. Não fez. Não fez quando estava melhor no jogo. E aí, meu amigo, o São Carlos acabou com o seu futebolzinho. Porque o futebol do Grêmio São Carlense, o do São Carlos, é o futebol engana a trouxa. Sabe qual que é o futebol engana a trouxa? É esse aí, ó. Desce uma vez só. Uma vez só. E acaba fazendo o gol do time do São Carlos. Esse é o futebol engana a trouxa. A gente acha que o adversário está morto. A gente acha que o adversário não vai para lugar nenhum. E ele vai lá e pega e faz o gol do time do São Carlos. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Onde sai essa bola? Olha o gramado, o efeito gramado ruim, o efeito que ele deu na bola. A bola quicou num lugar e foi para o outro. Eu quero até ver esse lance de novo da bola quicando no gramado. Olha o que o gramado fez. Volta um pouquinho, Rafa. A bola quica num gramado e vai para o outro lado. Olha isso. A bola vai quicar ali, está vendo? Ela tinha que quicar e subir. Dá uma olhada. Olha ali, olha ali. Parece um passe. E aí sai o gol. Zagueirões se trombando. E o cara bate de perna. Quer dizer, o gol que o comercial perdeu mais perto do gol não fez. Aí o cara mais distante do gol, agora acabou fazendo. Bom, e aí por diante o comercial não se encontrava de jeito nenhum. O comercial não se achou. Fez uma péssima partida. Na saída do estádio, torcedores me cobraram. Pô, você falou tão bem desse comercial. O comercial, lá em Guarulhos, falou tão bem. Diz que o time jogou bem. E aí eu venho aqui no estádio e vejo isso. Não é possível. Mas jogou bem lá em Guarulhos. Ontem não jogou nada. Rigorosamente nada. Daí pra frente, só deu São Carlos. Falei hoje na rádio, pela manhã e vou dizer na televisão. Acho que a primeira mudança que deve haver no comercial, a primeira mudança para o jogo desse sábado, 10h30 da manhã, contra o Catando Vence, essa bola bateu na trave, saiu, não estava valendo. Mas o lance estava impedido. A primeira mudança que eu acho que o Alexandre deveria fazer, aí o goleiro é expulso. O goleiro do comercial, Rodrigo Caucho, é expulso. Saiu com a mão fora da área. E na entrevista ao Lupe, ele disse, eu troquei a expulsão por um gol. E trocou mesmo. Em que Pese, infelizmente, não ter adiantado, porque logo em seguida o time do São Carlos faz o gol. Ele tenta dar um Miguel, mas ele nem revela no quarto. O cara recebeu o lançamento no meio de dois zagueiros do comercial e ninguém faz nada. Sabe por quê? Porque o Willian é volante, o Willian não é zagueiro. Quando o Alexandre Ferreira coloca o Willian como zagueiro, ele perde um zagueiro, ele não tem um bom zagueiro e ele perde um volante. A posição de origem do Willian é volante, não é zagueiro. Então, o Willian não vai bem como zagueiro. Por quê? Porque, olha a dificuldade, ó. Ele é o zagueiro central e o zagueiro central é o homem que dá o primeiro combate. E o Willian não é o cara do primeiro combate. Se ele continuar jogando como zagueiro central, pode pegar as bolas que o São Carlos enfia, onde o São Carlos joga, dá uma olhada onde está essa bola. Dá uma olhada onde está essa bola, não é? Olha a dificuldade para marcar. É que o árbitro já havia parado. Mas está acontecendo aonde? Na zaga central. Esse número 15 que entrou é o Paulo Vítor. Aí saiu o gol do time do São Carlos. Um golaço indefensável. Não houve gol do goleiro. O comercial foi trágico. Foi trágico. Eu não gosto muito de fazer comparação de Botafogo comercial. O torcedor não gosta e eu também não gosto. Mas eu sou jornalista, eu sou radialista, jornalista, e eu preciso de dados para comentar. Tomara que esta derrota vergonhosa que o comercial teve ontem de 3x0, seja para o comercial, a torcida já estava embora. Tomou o segundo gol, a torcida estava indo embora. Tomara que esta derrota de 3x0 seja para botar o comercial nos trilhos. E aí sai o terceiro gol. Aí liquida a partida, né? Mas onde é que saiu o terceiro gol? De novo, na zaga central do comercial. Quem é que é a camisa 3 do comercial? É o Ilha. Não é ele o cara que tem que ser zagueiro. Tomara que esta derrota de 3x0 que o comercial sofreu ontem, seja uma derrota para o comercial se assentar na competição. Eu me lembro, e por isso que eu não gosto de fazer comparação, mas me obrigo a fazê-la por uma questão de dados em nível de comentário, que o Botafogo, quando perdeu vergonhosamente para o craque de Catalão aqui em Ribeirão Preto, o Botafogo, que foi o jogo da vergonha, a derrota do Botafogo para o craque, foi o jogo da vergonha, daquele jogo em diante, o Botafogo não perdeu mais nenhum jogo, voltou a perder do craque, mas já estava classificado. Então que essa derrota do comercial seja uma derrota da vergonha na cara. Eu não estou dizendo que os jogadores do comercial não têm vergonha na cara, por favor, eu não estou dizendo que os jogadores do comercial não têm vergonha na cara, que ninguém vai dizer isso a eles porque não é verdadeiro. Eu estou dizendo que o resultado, que a maneira com que o comercial jogou, como tudo aconteceu, pode ser, entre aspas, ali, abre aspas, abre aspas, o jogo da vergonha na cara. Porque o comercial, eu duvido, eu duvido que o comercial, eu estou aqui assinando, duvido que o comercial possa fazer uma partida dessa, igual a que fez ontem. Porque se o comercial fizer outra partida igual a que fez ontem, aí você esquece classificação. Mas eu não acho que o comercial fará uma nova partida tão ruim quanto a que fez ontem. Uma pena, o torcedor estava cheio de expectativa, era a volta do comercial depois de nove meses ao estádio. É uma pena que isso tenha acontecido. Agora, não estou querendo livrar a cara do comercial, o comercial jogou mal, fez uma partida péssima, agora o gramado do estádio é triste. Mostrei aí, cara. Eu vou mostrar de novo, Rafinha. Mostra para mim aquele lance. Eu não tinha visto na hora do jogo, mas eu estou vendo agora. Sabe quem que armou? Sabe quem que armou o lance do primeiro gol do São Carlos foi o buraco, foi o gramado ruim. Quem arma o lance do primeiro gol? Vou mostrar. Se a bola em qualquer gramado quica e sobe, não é? Tinha jogador comercial do lado. Pode soltar? Você vai ver que quem arma é inacreditável isso. A bola bate no... Onde a bola quicou, não tinha jogador do São Carlos. Mas aonde ela quicou, olha lá, ela arma, a bola bate, volta ali de novo, Rafinha. A bola bate no gramado, ao contrário dela subir, ela tomou o efeito e vai para a frente. Então, então, senhores, mas não é culpa do gramado, hein? Isso não é culpa do gramado, é que o time não jogou nada mesmo. E, depois de sábado da terceira rodada, porque eu já estou aqui, já está na ponta da língua para falar quem eu acho que não pode jogar nesse time do comercial. Mas vamos esperar três jogos, que é o meu limite, até para eu ser coerente com aquilo que eu defendo. Você está no Canal 9 TVRP, a gente está indo para o intervalo agora. Canal 9 TVRP, o programa que mais fala de Botafogo e comercial todos os dias. Você quer mais? Todo mundo quer mais. Então faça parte do novo plano odontológico CODEP+. Um plano que reúne diversos benefícios em um só. A partir de R$ 22,90, você pode ter, além do melhor plano odontológico, seguro de vida, auxílio funeral, assistência auto, assistência residencial e aconselhamento médico. Tudo isso por tão pouco é para que você sorria mais, com mais segurança e comodidade. Novo plano CODEP Dental+, ligue 016-3512-9550. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Promoção férias premiadas, novo shopping para você. A cada 300 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a 10 iPhones 6 de 16 gigas. E de terça e quinta, os cupons são em dobro. Novo shopping, sempre de braços abertos para você. Quando sua moto precisar de uma peça de reposição, lembre do nome Brande. São mais de 50 anos de experiência no ramo de duas rodas e uma linha completa de produtos de alta qualidade. Acesse brande.com.br. Eletronarras, comércio de materiais elétricos. Eletronarras, tem tudo em iluminação residencial, predial e industrial. Eletronarras, nome forte, preços baixos. Eletronarras, ligada em você. Eletronarras, na rua Roque Nacarato, 81 Ribeirão Preto. Telefone 16 3630 1818, 3630 1818. Eletronarras, ligada em você. Kaiser Radler Tangerina, sabor de todos os lados. Se beber, não dirija. Bom, nós estamos voltando com dois minutos e meio, mas eu quero falar da promoção do novo shopping. Ainda dá tempo. Você tem celular iPhone 6? Não, não tenho. Tem só esse aqui. Dez celulares iPhone 6 serão sorteados. Eu que vou estar lá para sortear. Dá uma olhada na campanha. Promoção férias premiadas, novo shopping para você. A cada 300 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a 10 iPhone 6 de 16 gigas. E de terça e quinta, os cupons são em dobro. Novo shopping, sempre de braços abertos para você. E o técnico Alexandre Ferreira falou dessa derrota ao São Carlos. Essa torcida que a gente sabe que vem sempre ao estádio, que sempre incentiva, que está de parabéns por ter incentivado, claro, ela tem direito de cobrar. A nossa equipe não fez uma boa partida. No primeiro tempo, a gente até teve algumas situações de gols, não soubemos executar. E o torcedor, ele está certo, ele tem que cobrar, ele está no direito dele. Ele pagou o ingresso, ele tem que cobrar. A gente tem que... É momento agora de botar a cabeça no lugar, é momento agora de trabalhar, é momento agora de buscar a evolução. Então, cabe a gente a ter essa calma, a ter esse discernimento e dar a nossa resposta dentro de campo. Ferreira, o comercial foi facilmente envolvido na marcação, mesmo quando tinha um homem a mais em campo. Por que o seu time não conseguiu se desvencilhar disso e implementar o seu esquema de jogo? A gente já tinha conversado em relação à equipe da equipe do São Carlos. São Carlos tem uma boa equipe, a gente não perdeu para uma equipe qualquer, pelo contrário. É uma equipe que já vem trabalhando há muito tempo, uma equipe que foi campeão paulista na Bezinha, e uma equipe que manteve seus jogadores, contrataram jogadores pontuais. Volto a dizer, eu acho que a gente teve até um bom primeiro tempo, sim, um bom início. Infelizmente, a gente tomou o gol, a gente foi desarticulado. Eu acho que a nossa marcação, ela não foi uma marcação que soube encaixar. Então, é claro, principalmente a partir do momento em que você perde um jogador, com um jogador a menos, pela qualidade do adversário, aí a gente acabou tendo mais dificuldade ainda. mas é aquilo que eu falei. A ideia é ter, botar agora a cabeça no lugar, ter tranquilidade e dar a volta por cima. Eu acho que foi um pouco diferente. Eu acho que em Guarulhos a gente chegou um pouco mais à frente, a gente dominou praticamente, principalmente o segundo tempo. Nessa situação, agora ela foi o contrário. No segundo tempo, a gente foi totalmente dominado. A movimentação da equipe de São Carlos foi uma movimentação eficaz. Eu acho que a gente tem que ser realista e dentro disso, a gente tem que colocar que a equipe de São Carlos fez um ótimo jogo e a gente foi totalmente envolvido. Hoje é meu dia de discordar dos técnicos, né? Felizmente. Discordei do Marcelo Veiga na entrevista dele e vou discordar do meu querido amigo Alexandre Ferreira. Não acho que o São Carlos fez uma grande partida, não. Não é? Não acho. Acho que o comercial fez uma péssima partida. Mas não acho que o São Carlos fez uma grande partida. Até amanhã, 7 da noite, no melhor programa esportivo da TV de Ribeirão Preto. Agora, estou transmitindo pela 79, o Botafogo e Novo Horizontino. Até já. E aí 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 Obrigado.